Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí? Levanta a mão Quem é filho desse chão? Chegou a mocidade Fazendo alegria do povo Meu coração vai disparar de novo Tá todo mundo aí? Levanta a mão Quem é filho desse chão? Chegou a mocidade Fazendo alegria do povo Meu coração vai disparar de novo Uma luz Uma luz no céu brilhou Liberdade Meu coração venceu mesmo O que a gelo se encontrou Ele sabe As janelas espalhando pelo chão A natureza tem mistérios e magias E rituais, feitiçarias Deus sabe abençoar Levado pela luz da estrela guia Eu vou por onde há sementes de ginás O que eu plantei O mundo colheu O milagre aconteceu A vida se levou mundial E a partura se transforma em festival O que eu plantei O mundo colheu O milagre o milagre aconteceu A vida A vida se levou mundial A partura E a partura se transforma em festival É festa A festa de lizes A fala do vinho A irmã A semente foi brotar Mudaram o meu papel Oh padre Miguel Hoje ninguém vai me censurar O baile da máscara negra Até a nobreza Meu Brasil Meu Brasil Meu Brasil De nossa duça manifestação Aonde voa mais a multidão De cada seis eu não tenho Vou voltar Um dia ao espaço sideral E reviver o meu dirigo Chegou a moçade Fazendo alegria do povo Meu coração vai disparar de novo Tá todo mundo aí Levanta a mão Quem é filho desse chão Chegou a moçade Fazendo alegria do povo Meu coração vai disparar de novo Uma luz Uma luz no céu Liberdade Meu coração Venceu o medo Porque era gelo Se tornou felicidade A esperança Se espalhando pelo chão Vamos lá A barileza Tem mistérios de magia E tu adentro estaria Deus está me abençoado Levado pela luz A estrela guia Eu vou por onde A semente de milagre O que eu cansei O que eu cansei O mundo colheu O milagre aconteceu A vida A vida se lembrou O ideal E a partura Se transforma em pessoal Repete O que eu cansei O mundo colheu O milagre aconteceu A vida se lembrou O ideal E a partura Se transforma em pessoal Repete Pesta Pesta Disse A farra do vinho Enquanto a semente Foi brotar Mudaram meus papéis Opa do Miguel Hoje ninguém vai me censurar O baile não a cara negra A terra ouvega Repete O Brasil De nossa força Manifestação Aonde vou Arrasta a moção A cada vez eu não tenho Vou voltar O dia eu faço Sideral E reviver E reviver E reviver O meu juízo E a partura Pra todo mundo aí Levanta a mão Quem é filho Desse chão Chegou a mostrar Fazendo alegria Do povo Meu coração Vai disparar Doce Pra todo mundo aí Levanta a mão Quem é filho Desse chão Chegou a mostrar Fazendo alegria Do povo Meu coração Vai disparar De novo Pra todo mundo aí Levanta a mão Quem é filho Desse chão Chegou a mostrar Fazendo alegria Do povo Meu coração Vai disparar De novo Obrigado Meu presidente Olha o dominguinho Chegando O dominguinho Chegou a mostrar O dominguinho Chegou a mostrar